ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. 11.925, este é o número de casos confirmados da Covid-19 no Amazonas. Quase mil pessoas já morreram pela doença. No centro de Manaus, o governo reforça a fiscalização. Na Zona Leste, o descumprimento de medidas de isolamento social preocupa autoridades. Prefeitura de Manaus decreta obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos comerciais e em transportes coletivos. E vamos falar de Dia das Mães. Animais de estimação ocupam o lugar de filhos no coração de jovens mães. E uma reportagem especial sobre a importância da figura materna na vida de cada ser humano. Eu sou Alex Costa, a edição de sábado do Jornal em Tempo já está no ar. Boa noite. O descumprimento às medidas de isolamento social se torna cada vez mais preocupante em Manaus. Mesmo com os altos índices de contaminação pela Covid-19 no Amazonas, a população insiste em circular normalmente pelas ruas, sem se preocupar com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Nas primeiras horas da manhã deste sábado, a movimentação de veículos foi intensa em um dos principais corredores da zona leste da cidade. Foi mais um sábado em que a quarentena não foi cumprida pelos manauaras. No comércio não foi diferente. Apesar da determinação da suspensão das atividades consideradas não essenciais, a maioria das lojas abriu as portas para o público. Em muitos locais, houve aglomeração de pessoas. Nesse ponto, ambulantes organizavam CDs para a venda, além de máscaras. Uma busca sem medidas pelo sustento da casa que favorece a propagação do novo coronavírus. A gente está procurando aí como é que a gente faz, né? Que atualmente é um salão, barbearia, eu sou barbeiro profissional, mas... Dessa crise aí afetou tudo, teve que fechar e eu tive que procurar alguma maneira de me restabilizar, para levantar uma renda, né? Para ajudar a minha família. Por aqui, a maioria anda sem máscara, mesmo quem usa não atenta para o distanciamento social. Idosos caminhavam com crianças em carrinhos de passeio e experimentavam máscaras sem qualquer tipo de higiene. Segundo dados de uma empresa nacional que mapeia o índice de isolamento social no país, Manaus é a cidade que apresenta a menor taxa, registrando apenas 49% de isolamento social, número bem abaixo dos 70% previsto pelas autoridades. Nesse período de pandemia, as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas. O levantamento da pesquisa foi realizado com base na localização de 60 milhões de telefones celulares no país. O afrouxamento da quarentena é um motivo para tantas pessoas irem às ruas. O desemprego e a falta de renda são problemas enfrentados pela grande maioria dos brasileiros, segundo este sociólogo. Você tem uma alta taxa de desemprego pré-existente no Brasil decorrente dos últimos três anos. Na medida em que essas pessoas não têm uma renda fixa e precisam cotidianamente ir às ruas para ganhar o seu pão, como é que eu posso pensar para as classes mais pobres da sociedade um isolamento, tendo em vista que elas não têm um sustento fixo da sua existência? Tem que ir às ruas. Um comportamento que reflete na superlotação de hospitais e que colocou em colapso o sistema funerário da cidade. Pois é, e por conta desse comportamento da população, o número de casos confirmados da Covid-19 no estado chegou a quase 12 mil neste sábado. Já são quase mil mortes pela doença só no estado do Amazonas. Ao vivo, o Vitor Massulo tem os números do coronavírus. Vitor, boa noite para você. Olá, Alex. Boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo no SBT Amazonas. São 11.925 casos confirmados da Covid-19 em todo o estado. Desse total, 962 óbitos já foram registrados e 164 pacientes estão internados em leitos de UTI. Desses casos confirmados em todo o Amazonas, 6.743 são em Manaus e 5.182 em todo o interior do estado. O município de Manacapuru lidera essa lista com o maior número de casos, seguido de Parintins e Tefé. A recomendação das autoridades é manter o isolamento social para tentar evitar a propagação do novo coronavírus. Eu volto com você, Alex. Ok, Vitor, obrigado pelas informações. E o governo do estado reforçou a fiscalização do comércio em alguns pontos da região central de Manaus. A operação foi realizada na manhã deste sábado e foi acompanhada pessoalmente pelo secretário de Segurança do estado. Nas ruas do centro, a equipe de fiscalização realizou vistorias. Essas lojas que estão aqui não estão contempladas no decreto, permanecendo aberto. Então é serviço essencial. Então não tem por que ter circulação de pessoas. Grades foram colocadas nas ruas para evitar aglomeração de pessoas. Segundo o coronel, mais de 200 policiais estão envolvidos nessa ação. E aqui neste local, pelo menos na Marechal Deodoro, só podem estar empresários que têm lojas que não tenham serviço essencial se estiver fazendo como essa aqui, reparos ou reformas. Na Marechal Deodoro, só podem circular moradores da região ou quem busca o atendimento na loteria. A proprietária diz que os clientes não conseguem ultrapassar as grades e ficam receosos com o policiamento. A polícia não está deixando as pessoas passarem, entendeu? Eu queria que eles tivessem um bom senso e aí respeitar o decreto, deixar abrir só para as pessoas da loteria me pagarem, os clientes, com comprovante, com cartãozinho, identidade, tudinho, entendeu? Nas ruas, o secretário conversou com pedestres e orientou alguns a utilizarem máscaras enquanto estão nas ruas. Nós trabalhamos de prevenção, de orientação, de solicitação da sociedade para que colabore com tudo. E como nós vimos agora há pouco, os números só estão crescendo. Ontem foram 600 novos casos, hoje mais de mil. Então a tendência é de haver sempre essa oscilação, mas os números estão altos sim. E a partir de segunda, um decreto da Prefeitura de Manaus torna o uso de máscaras obrigatório por clientes e todos os funcionários de estabelecimentos comerciais que estão abertos. Também na segunda-feira, um segundo decreto determina que a máscara deve ser utilizada dentro de ônibus que circula pela capital. As novas regras fazem parte das medidas adotadas pelo Poder Municipal no enfrentamento à Covid-19. E olha essas imagens impressionantes. Um homem é espancado pela população no Terminal 1 da Avenida Constantino Nery. Ele é suspeito de ter cometido um assalto a um ônibus. Tudo isso aconteceu na noite de ontem. Como a gente vê nas imagens, o homem é rendido e brutalmente espancado por um grupo de pessoas. Dentro do ônibus, uma passageira, inclusive, aparece desmaiada. A polícia foi acionada e prendeu o suspeito. A mulher foi atendida pelo serviço de urgência e passa bem. E no próximo bloco, a gente mostra o drama dos trabalhadores informais durante a pandemia. Autoristas por aplicativo contam com a solidariedade para sobreviver nesse tempo difícil daqui a pouquinho. Oito presos de Itabatinga testaram positivo para a Covid-19. Dois colaboradores do presídio e o diretor da unidade também foram diagnosticados com a doença. Até esta sexta, quatro presídios do estado já registravam casos. A atualização dessas informações ao vivo com a repórter Patrícia de Paula. Patrícia, boa noite. Boa noite a você, Alex, e a todos que estão acompanhando o Jornal da TV em Tempo. Isso mesmo nas unidades prisionais do interior do estado do Amazonas, já apresentam internos com Covid-19. Aí são essas unidades que estão nas seguintes localidades do interior. Parintins, Tefé, Itacoatiara e também Tabatinga. E falando em Tabatinga, que fica a 1.108 quilômetros de Manaus, lá testaram, como você acabou de falar, oito internos. Só que um deles está sendo tratado dentro de um hospital. E sete está sendo aí recebendo tratamento na própria unidade prisional. Agora, Alex, sobe aí para 39 o número de detentos infectados pela Covid-19. Em relação aí ao Ministério, a Justiça do Amazonas, ela impediu ao Poder Público do Estado, pediu, não determinou, que seja adotada em uma medida de emergência para evitar a proliferação dessa doença entre os detentos de todo o Estado. Volto aí com você ao estúdio. Ok, Patrícia. Muito obrigado pelas suas informações. E a Justiça do Amazonas determinou que o governo do Estado dê início à instalação de dez leitos de UTI em Manacapuru. O Judiciário deu cinco dias para o cumprimento da liminar, que orienta ainda ao treinamento e a contratação de pessoal para o pleno funcionamento da unidade no município. O autônomo precisou ir ao hospital de Manacapuru, pois o mesmo está com suspeita de Covid-19. Mesmo com os sintomas, foi mandado de volta para casa, sob a alegação que não havia leitos disponível para a internação. Eles alegaram que não tinha mais leito, né, que os leitos estavam todos ocupados, e aí tive que voltar para casa, né. Vários pacientes passaram pela mesma dificuldade. A falta de leitos foi denunciada ao Ministério Público do Amazonas. Esta ação deve ser implementada pelo menos em 15 dias, 50% destes leitos instalados, e o restante em 30 dias. Vale salientar que a multa diária é de 50 mil reais em caso de descumprimento desta decisão. O Hospital de Campanha de Manacapuru funciona com 38 leitos de UTI. Apenas 19 deles são usados para pacientes com Covid-19. Os demais atendem pessoas com outras comorbidades. A subnotificação de casos preocupa as autoridades nos cemitérios de Manacapuru. Já é sentido o aumento no número de sepultamentos. Segundo a Prefeitura, são 40% mais enterros do que o registrado no mesmo período do ano passado. E esse problema da falta de leitos não é particular de Manacapuru. Em Iranduba, o Conselho de Cidadãos da cidade entrou com uma ação na Justiça solicitando a instalação de mais leitos de UTI no município. O município de Iranduba já somam mais de 200 casos confirmados do novo coronavírus. O Conselho de Cidadãos do município pede para que os pacientes diagnosticados não sejam transferidos para a capital do Amazonas em estado grave e tenham à sua disposição leitos de UTI. Isso está provocando um perigo para a vida das pessoas porque atualmente está sendo transportado esses pacientes para Manaus em UTIs móveis e perigoso porque a pessoa está em um estado muito crítico. Segundo o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, os casos da Covid-19 em todo o interior do estado têm aumentado nos últimos dias. Eu volto com você no estúdio. Ok, Vitor, muito obrigado pelas informações. E a Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, apreenderam drogas no aeroporto internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Três pessoas foram presas transportando maconha tipo skunk e cocaína. Pelo menos 17 quilos de entorpecentes foram encontrados em posse dos infratores. Tudo estava ocultado em tubos de aço que faziam parte de um equipamento que aparentava ser uma luminária. Outra parte estava embalada em sacos plásticos no interior de várias malas. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização realizada em voos partindo de Manaus com destino a Guarulhos, em São Paulo, e a Brasília, no Distrito Federal. A operação foi realizada na madrugada de hoje e contou com o apoio de um cão farejador. E na manhã deste sábado, duas das principais agências da Caixa Econômica Federal no centro da cidade tiveram um movimento muito abaixo do que vimos durante essa semana. Sem filas, sem confusão e sem espera. 14 agências da Caixa aqui no Amazonas abriram as portas neste sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, exclusivamente para o pagamento do auxílio emergencial. Segundo informações de funcionários, o fluxo está baixo porque muitas pessoas já foram atendidas e a segunda parcela do auxílio só deve ser liberada na próxima semana. E depois do intervalo, vamos falar sobre Dia das Mães, a data que celebra essa figura tão importante na vida de todos, nós, é já amanhã. Já já no próximo bloco, não sai daí! E a gente abre esse terceiro bloco do nosso jornal falando de um assunto leve. Os animais de estimação passaram a ser, para muitos, um membro da família. Há até aqueles que ocupam o lugar de filhos no coração de jovens mães. Uma loja de pet na Praça 14 fez uma homenagem para as mães de bichinhos de estimação, que são como se fossem membros da família. A maioria deles recebe esse carinho. E olha, são gatos, cachorros, de qualquer idade, raça ou tamanho. A Mel vai completar 5 anos e para essa jornalista, ela é como uma filha. Todos os momentos da minha vida, quando eu estou feliz, ela está comigo. Quando eu estou triste, ela me consola. Então, não tem como não retribuir esse grande amor deles com a gente, né? A mãe, ops, a Ana Paula, veio comprar um vestidinho para a filha. A moda dos pets está em alta, são sapatinhos, roupinhas e até adereços. O Martin é uma mistura de salsicha com vira-lata. A dona dele diz que a sintonia entre eles é algo inexplicável. Uma mente ligada. O que um sente, parece que o outro está sentindo e a gente vai se completando. Então, para mim, ele é a minha vida. Assim como outras mães, elas também, quando se encontram, ficam assim. Conversando, batendo papo, trocando experiência, falando sobre os filhos. Uma das conversas inclui alimentação. Há uma procura para as balanceadas, para manter o pet com saúde e peso equilibrado. A nutricionista diz que esta e outras preocupações têm tudo a ver com quem deseja ter um animal. Principalmente ter cuidado em relação às vacinas, né? Tem que estar com a carteira de vacinação totalmente em dia. Hoje em dia, eles são membros da família, né? Eles fazem parte. E são mesmo. É um carinho muito bom que a gente sempre retribui da melhor forma. E esse ano, o comércio, que sempre registra alta nas vendas no Dia das Mães, sofreu uma queda de até 60% no faturamento. Dia das Mães é a segunda data que mais movimenta o comércio. Fica atrás apenas do Natal. Mas este ano, o cenário mudou. No momento, aqui no Estado, funcionam apenas os serviços essenciais. Com as lojas fechadas, a estimativa de queda nas vendas é de 60%. Nós estamos vivendo tempos difíceis e que precisamos atravessar. E vamos atravessar. Os números aqui na capital amazonense devem acompanhar as médias nacionais. Com os centros comerciais fechados, a alternativa tanto para comerciantes quanto para consumidores continua sendo as vendas pela internet, que nesse período devem aumentar em 60%. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Amazonas aponta os segmentos mais afetados. Confecções, calçados, perfumaria, até as floriculturas, tem também as eletroeletrônicas, eletrodomésticos. E segundo pesquisas, mais da metade dos amazonenses vão presentear as mães de alguma forma. 68% das pessoas pretendem comprar alguma coisa para a mãe. Porque é claro, independente da situação, as mães, que são tão especiais, merecem ser surpreendidas. E nós vimos nessa reportagem uma entrevista com o José Roberto Tadros, o presidente da Confederação Nacional do Comércio. Infelizmente, nós temos uma notícia muito negativa. A esposa dele, Vânia Maria Tereza Novoa Tadros, professora da Universidade Federal do Amazonas, faleceu hoje vítima da Covid-19. E nesta véspera de Dia das Mães, nós preparamos uma reportagem especial em homenagem às mamães que já nos deixaram. Na reportagem de Patrícia de Paula, o drama de uma família que perdeu a matriarca, vítima dessa doença. Uma lição sobre como devemos valorizar as nossas mães enquanto estão pertinho de nós. E ela disse, filha, não sei, eu não estou aguentando essa pauta já. Há quase 20 dias, a Paula e os sete irmãos tiveram a notícia que ninguém quer ouvir. Vocês perderam a sua mãe. A dona Maia Ribeiro tinha 53 anos. Eu digo assim, não, esse daqui é só um sonho que eu estou tendo ruim, né? E qualquer hora e momento eu vou ver ela de novo. Basta pensar na mãe e logo vêm as lágrimas. Para matar a saudade, a Paula abraça um dos vestidos que a mãe mais gostava. Quando a dor da saudade aperta muito, ela olha as fotos da mulher que ela mais ama e admira. Paula é uma das filhas que perdeu a mãe para o Covid-19. O número de pessoas contaminadas cresce a cada dia. O Amazonas já apresenta mais de 10 mil casos da doença e quase mil óbitos. Dói muito, né? De não ter aquela pessoa que tu chega em casa e vai poder abraçar, vai dizer, mãe, o que a senhora fez hoje para o almoço? Ela diz, não, filha, eu fiz um bolinho de chuva para ti. Dona Amália foi uma das pessoas enterradas aqui no cemitério Nossa Senhora de Aparecida, no bairro Tarumã, um dos locais que tem o maior movimento de enterros nessa época de pandemia. O que restou para a filha foi um olhar assim, distante, pela grade mesmo. E do lado de fora do cemitério, a expressão da dor pela ida de quem ela e os irmãos mais amam. Não só esta, mas outras famílias que perderam entes queridos para o coronavírus também passam pela mesma dor. Para muitos filhos, esse Dia das Mães, o que vai ficar é a saudade de uma mulher que era tratada como uma flor, mas que agora se transformou num lindo jardim. Que com essa reportagem a gente possa refletir sobre como temos tratado as nossas mães nesse momento de pandemia, às vezes o estresse pode acontecer dentro de casa. Que você pense nisso, na importância da sua mãe na sua vida. Dê um abraço nela e deseje feliz Dia das Mães. Eu quero aproveitar e desejar uma feliz data para todas as mães do Amazonas. Um beijo para vocês. E a edição deste sábado fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Muito obrigado pela audiência. Na próxima semana, o Jornal em Tempo segue sob o comando de Mariana Rocha. A gente se vê na segunda, dia 18 de maio. Boa quarentena para você. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.